E atenção, você vai ver agora essa reportagem do mel, que por causa de leis confusas e falta de fiscalização, boa parte do mel vendida nos mercados e feiras de Goiás não é mel de abelha não, viu? Não é mel de abelha, é uma mistura de açúcar e em alguns casos xarope e amido de milho. Nós compramos todo esse mel aqui em lugares diferentes de Goiânia e o resultado do teste é impressionante. Acompanha a reportagem comigo. Por falta de fiscalização dos órgãos públicos e leis confusas, boa parte do mel vendido em Goiás estaria sendo produzida por criminosos ligados à chamada máfia do mel. A falsificação do mel vendido em Goiás está sendo comprovada por pesquisadores da Universidade Federal de Goiás, a UFG. O resultado é preocupante. Cerca de 80% do mel vendido aqui em Goiás tem adulteração. Professora, é um número alarmante esse. Sim, é muito preocupante porque o brasileiro consome em média duas colheres de mel por ano e quando ele procura esse produto, ele procura porque ele está com o estado de saúde debilitado. E aí ele vai numa prateleira, pega um produto adquirindo que vai melhorar a sua imunidade e na verdade ele pode ter problemas com toxidade, com alergia, consumo alto de açúcar e muitas vezes a gente nem sabe o que tem nesse produto de adulteração. Então a imunidade dele vai cair. Inclusive marcas conhecidas, produtos conhecidos em muitos supermercados e feiras aqui de Goiânia, na análise feita descobriu-se que utilizam açúcar comum e amido de milho para adulterar esse mel. E água. Eles colocam também água para fazer uma diluição. É o caso desse produto aqui. Esse daqui foi amido. Amido e açúcar. Se você experimentar, você vai ver que ele tem um gosto também diferente porque para parecer com mel eles tem que colocar a essência. O cheiro lembra mel, mas lembra mais um caramelo, né? Isso, exatamente. Um gosto muito doce. É difícil a gente tentar decidir se o mel é saudável e ele é de verdade ou não pelo gosto, ou pelo cheiro, ou pela cor. Então são necessárias a gente fazer pelo menos nove análises fisico-químicas para a gente poder garantir que aquele produto tenha uma segurança alimentar. Porque são diversas as formas de adulteração que as pessoas estão fazendo com os meis. Os falsificadores estão copiando até os rótulos de marcas que são autorizadas e legalizadas. E a situação é ainda mais grave, porque normalmente a gente é orientado a olhar se o mel tem o selo de inspeção como esse aqui e também o rótulo. O problema é que em Goiás estão adulterando e falsificando esse selo de inspeção e até o rótulo de marcas que trabalham dentro da legalidade. Exatamente. Essa taxa de 80%, eu nem estou incluindo as adulterações dos rótulos, porque muitas vezes eles pegam esse mesmo mel e adulteram o rótulo e colocam a mesma marca do mel que ele é autêntico. Professor, então isso aí quer dizer que a maioria do que a gente chama de mel no mercado não é mel de abelha? Não, infelizmente. O mel é o terceiro alimento mais adulterado no mundo. Então não é só aqui em Goiás, é um caso bem sério. A gente tem, por exemplo, um diabético, uma pessoa que tem ali intolerância à frutose, sei lá, qualquer coisa aí que essa adulteração pode mudar todo o conceito ali do que a pessoa está procurando. Exatamente. Pode prejudicar a saúde dela. O rótulo a gente reconhece. Uma coisa que eu queria dizer é que falsificadores não investem muito em rótulo. Então se os rótulos são feios, mal feitos, é muito provável que esse produto seja falso. O que está descrito no próprio rótulo, a gente vê erros grotescos, tanto erros na grafia, na ortografia da palavra abelha, Europa. E também erros do tipo, a inspeção é de um estado e o produto, o endereço é de outro estado. Em alguns casos, a adulteração é grosseira. Esse mel aqui afirma no rótulo que o mel foi produzido na Bahia. Só que o selo de inspeção é de Goiás. O número de registro que consta no rótulo não existe no sistema da agrodefesa. Esse outro mel tem o nome de uma comunidade indígena e traz o selo do Ministério da Agricultura. Só que o número CIF, que é a inspeção federal, que aparece no rótulo, não é de nenhum apiário, mas de um laticínio de Urupá, em Rondônia. As análises realizadas no laboratório da Universidade Federal de Goiás mostram que a maior parte do mel vendido em Goiás não é mel de abelha. É o chamado mel fake, ou mel sintético. A gente verifica a presença ou não de cristais, por exemplo, de açúcar. Muitas adulterações são realizadas com açúcar comum, que é a saccharose. Então, você verifica se existe a presença de cristais. Não quer dizer que a presença de cristais é que está adulterada. O mel pode ter uma composição de sacarose, que é a sacarose, o açúcar comum, inferior a 6%. Isso é permitido na legislação. Além disso, nós verificamos a viscosidade, se ela é capaz de fluir livremente, se ela está muito viscosa ou menos viscosa, nós também podemos caracterizar como um mel de qualidade. De forma geral, a viscosidade, a presença de cristais, a presença ou não de impurezas, por exemplo, partículas suspensas, indicam a qualidade ou não do mel. Durante uma semana, nossa equipe visitou a SEASA, verdurões e frutarias, mercados municipais e feiras da capital. Em todos esses lugares, compramos mel supostamente falsificado. Nessa frutaria, encontramos um expositor cheio de mel da mesma marca, que está entre os suspeitos. Entramos e compramos. Já tinha mel, onde é que está? É o mel que a gente comprou lá. 750... Aqui é... 700 gramas, 20 reais, sem o selo, serviço de suspensão. Também fomos ao mercado municipal, no centro e no setor Pedro Ludovico. Visitamos também algumas feiras livres da capital. Aqui, ao perguntar para um feirante sobre a venda de mel, ele logo nos alertou sobre a qualidade do produto vendido ali. Onde você acha o mel aqui? Lógico, mas eu sou sincero com você. Eu sou sincero, não vou falar. Esse mel aí não tem nenhum bolo. Onde você acha aqui? Mas tem aqui, vamos lá, vamos lá. Nessa banca, encontramos mel sem rótulo e sem nenhuma identificação na embalagem. A vendedora garante que o mel vendido por ela é de qualidade. Esse é puro mesmo? Esse é puro! Isso, vai voltar! Na banca do lado, encontramos mais mel exposto, com marcas e rótulos variados. Quando eu escolhi uma marca suspeita na banca, a própria vendedora deixou claro que não era mel puro. É o mesmo preço? É o mesmo. Esse aqui é o mesmo? Esse não é o purinho, não. O purinho é esse. Olha aqui, ó. Esse aqui, eles trabalham com várias marcas aqui, ó. Essa é o setor universitário. Nas centrais de abastecimento de Goiás, a SEASA, também encontramos diversas marcas de mel suspeito. Compramos as marcas mais vendidas no local. Aqui, ó. Várias bancas aqui na SEASA. Esse aqui, ó. De marcas diferentes. Aqui na SEASA. A gente encontra aqui de vários tamanhos aqui. A presidente da Associação Goiana de Apicultores afirma que estamos diante de uma situação grave em Goiás. Hoje, o mel falso, especialmente o xarope de açúcar ou de amido, ele está aí em todo o território estadual. A gente não discrimina qual município, porque ele, inclusive, está sendo distribuído pelo próprio SEASA, né, como sendo o mel verdadeiro. Aqui está todo o mel comprado por nossa equipe durante a produção dessa reportagem. Em feiras livres, mercados municipais, lojas especializadas em mel, supermercados, verdurões e até na SEASA. Para saber se o mel foi adulterado ou falsificado, só mesmo em laboratórios de análises especializados, como é o caso da Universidade Federal de Goiás, a UFG. Mas, seguindo aqui, orientação de pesquisadores, produtores de mel e tutoriais da internet, existe um teste muito simples para saber se o mel foi adulterado e produzido com açúcar e amido de milho, desse utilizado para fazer bolo e mingau. Seguindo essas orientações, nós vamos reproduzir esse teste aqui na bancada. Começamos o teste colocando o mel nos potes. Aqui nós vamos colocar duas colheres dessa aqui, de mel, em cada vaselinha dessa. Pode ser uma colher de sopa ou então duas dessa aqui. Já vou deixando a colherzinha aqui, ó, cada mel, uma colher diferente para não ser contaminado pelo outro mel. Vou fazer isso aqui com todas as embalagens de mel que nós temos aqui, ó. Aqui a gente já pode ver, cada mel tem uma consistência diferente. Uns mais pastosos, outros aqui mais ralinhos. As cores mais claras ou escuras, não dá para definir se o mel é verdadeiro ou não, porque depende da florada, né? Acrescentamos ao mel duas colheres dessas descartáveis de água em cada pote. O próximo passo agora é colocar aqui o equivalente a uma colher dessa descartável de tintura de iodo 2%. Desse aqui que você compra em qualquer farmácia. Essa tintura aqui nós vamos colocar utilizando uma colher limpa também. Vamos fazer isso aqui. Agora é só misturar tudo, fazendo movimentos até que o mel perca a consistência. Então, vamos ao resultado do teste. Bom, e seguindo aqui as orientações, olha aqui, ó. Algumas amostras ficaram realmente com a cor de mel, outras ficaram bem pretas, né? Bem escuras, aqui como a gente pode ver, ó. Algumas ficaram caramelizadas, outras amostras bem pretas. Das 13 embalagens de mel aqui que nós testamos, aqui 6 ficaram pretas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 ficaram escuras, as demais não. Então, isso quer dizer, as amostras que ficaram com essa coloração aqui escura, segundo os pesquisadores, elas tiveram a adição de açúcar com amido de milho. Essas que ficaram na cor caramelo de mel não têm amido. Mas isso não quer dizer que é mel puro, porque depende de outros testes para saber se não tem outras substâncias também. No teste do amido, a gente viu aqui, ó, que cerca de metade do mel que nós compramos seria uma mistura de açúcar com amido de milho. O preço também deve ser observado. Essa marca aqui, vendida numa rede de supermercados de Goiânia, o litro de mel, que tem cerca de 1,4 kg, é vendida por R$ 32,00. Um litro de mel verdadeiro não sai por menos de R$ 60,00. Mas, afinal, de quem é a responsabilidade de fiscalizar a qualidade do mel vendido nas feiras e mercados? Paulo Viana, gerente de inspeção da Agrodefesa, agência estadual de Goiás, afirma que a Agrodefesa não fiscaliza a venda nas feiras e mercados para o consumidor final. A arte de processamento e industrialização em vaso do mel, ela é uma responsabilidade que a Agrodefesa cuida dentro do serviço de inspeção estadual, mas ela é compartilhada também com o Ministério da Agricultura, porque esse estabelecimento processador pode ser CIF, que é o Serviço de Inspeção Federal, ou junto à Prefeitura, que pode ser um CIM, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Então, a Agrodefesa cuida dessas três partes, do produtor rural, do trânsito até uma indústria processadora, da indústria que processa, industrializa e envase esse mel, e o trânsito do produto envasado até os pontos de venda, seja um centro de distribuição atacadista, ou seja um estabelecimento varejista, também quando estão na rodovia dos estados, a gente também monitora, já o produto embalado, o produto com rótulo, para saber se ele está sendo conduzido e transportado, de acordo com o que a indústria, ou aquele estabelecimento processador, recomenda. De quem é a responsabilidade para verificar no supermercado, no ponto final onde o consumidor vai lá comprar? Quando chega no ponto de venda, a responsabilidade passa para as vigilâncias sanitárias municipais. A Vigilância Sanitária Estadual também alega que cabe aos municípios fazer a fiscalização do mel falsificado ou adulterado. A Vigilância Sanitária de Goiânia não tem registros de apreensões e fiscalização. Um dos poucos registros de apreensão de mel falsificado em Goiás aconteceu no mês de maio, quando a Agrodefesa, em parceria com a Delegacia do Consumidor, apreendeu quase uma tonelada e meia de mel, com rótulos falsificados e sem selo de inspeção. Infelizmente, o estabelecimento não possuía um registro conosco. Os apiários onde ele extraía o mel não tinham registro na Agrodefesa. Consequentemente, eles estavam irregulares. E ele fazia uso de um rótulo de um estabelecimento registrado no Rio Grande do Sul. Então, esse estabelecimento do Rio Grande do Sul, insuspeitando do possível comércio ou do uso fraudulento ali do seu rótulo, acabou por fazer a denúncia. A Agrodefesa se fez presente junto com a Delegacia do Consumidor. E lá nós constatamos a confecção ou a produção ali de um mel que não era adivino do estabelecimento registrado. Ex-professora da UFG, essa apicultora que trabalha com abelhas desde 1976, afirma que tanto mel falsificado ou adulterado no mercado está prejudicando os produtores sérios. É uma concorrência desleal, porque quem compra o mel falso, primeiro fica com raiva e às vezes não compra mais mel. Então, é um prejuízo para nós apicultores que comercializamos o mel de qualidade. Então, nem todo mel vendido no Brasil é mel. É isso, nem todo mel vendido no Brasil é mel, infelizmente. E temos qualidade do mel produzido aqui em Goiás, já recebeu medalha de ouro como o melhor mel do país. Inclusive, quando o Brasil participa de congressos internacionais, o mel brasileiro normalmente é premiado. A atuação da Máfia do Mel é de conhecimento das autoridades. Em 2020, a Vigilância Sanitária de Goiás publicou no Diário Oficial decreto determinando a suspensão da distribuição, comercialização e uso de cinco marcas de mel vendidos no Estado. Quatro anos depois, pelo menos duas marcas que deveriam ter sido retiradas do mercado em 2020, ainda estão sendo vendidas e foram compradas por nossa equipe, uma delas na Seasa. As duas marcas de mel compradas por nossa equipe numa feira de Goiânia não têm a identificação do produtor e nem selo de inspeção. No rótulo de uma das marcas, informa apenas que é de Campo Grande do Piauí, o outro de Monte Verde, em Minas Gerais. O suposto mel, produzido em Monte Verde, Minas Gerais, é um dos mais vendidos em Goiás. Essa marca é produzida em vários tamanhos e formatos de embalagens. As letras do rótulo são tão pequenas que é preciso ampliar a imagem para conseguir ler. As embalagens menores, de 200 e 500 ml, não têm selo de inspeção. O de 600 ml e de 1 litro tem o número de um selo federal, o CIF. Não tem nome do produtor. Ao consultar no site do Ministério da Agricultura, o CIF indicado na embalagem, o registro pertence a um produtor de ovos e criador de galinhas de barretos, interior de São Paulo. Essa marca comprada na Seasa não tem o nome do produtor no rótulo e nem identificação da origem do produto. A data que foi engarrafada está escrita à mão. O CIF, Registro Federal, que consta na embalagem do mel, pertence a um curtume que fica em Colinas do Tocantins, no estado do Tocantins. Essa outra marca, que também está entre as mais vendidas em Goiás, segundo o rótulo, é produzido numa chácara de Goiânia, mas não tem selo de inspeção. O CNPJ, que aparece na embalagem do mel, pertence a uma fábrica de açúcar e comércio varejista de laticínios e frios. Esse outro mel não tem selo de inspeção. Consta que se trata de mel puro, produzido em São Raimundo Nonato, no Piauí. No rótulo, não tem endereço e nem a identificação do fabricante. Alguns, como esse aqui, têm informações do rótulo escrito à mão. Esse outro mel, que também teria sido produzido na Bahia, tem selo de inspeção federal, só que é falso. O número do CIF, que aparece na embalagem do mel produzido na Bahia, é de uma granja, que fica em Santa Maria de Getibá, no Espírito Santo. A gente precisa de fiscalização e a gente também precisa de facilitar aos produtores a forma deles regularizarem seu produto. O que acontece? Muitas vezes, a gente como produtor, tem uma necessidade muito grande de regularizar o produto. Só que acaba sendo um pouco difícil, né? Tem muita burocracia no meio do processo. Então, o apicultor, o produtor rural, assim, que muitas vezes ele trabalha com a mão de obra familiar, é quem acaba tendo mais dificuldade de regularizar. E para quem está fazendo, às vezes não é nem fiscalizado. E ter uma concorrência desleal do produto original, que tem um preço um pouco mais elevado, com produtos falsificados, que muitas vezes saem em preços extremamente baratos. Vamos colocar aí que um mel de qualidade esteja aí a 50, 60 reais o quilo, enquanto um falsificado chega a 20, no máximo 30 reais o quilo. O mel, ele não sai barato o quilo. E a gente consegue encontrar nessas prateleiras mel a 35, 40 reais o quilo. E aí isso dificulta e atrapalha o trabalho de pessoas honestas, que trabalham de forma sustentável com a abelha, não fazem adulterar ações e chega a ter que colocar o produto no mercado a um preço muito abaixo do que é o preço necessário para conseguir garantir a sustentabilidade da profissão. Dos 13 meios que nossa equipe comprou, apenas dois cumprem todos os requisitos de rótulos. Um deles é envasado nessa empresa de senador Canedo, que conta com equipamentos modernos e dentro das normas exigidas pelo Ministério da Agricultura e órgãos estaduais. A empresa que pertence à Alcione e o marido dela, que também se chama Alcione, está no mercado há quase 40 anos. O marido da Alcione é ex-professor de apicultura do Senar e hoje compra toda a produção de mel dos ex-alunos e de outros produtores. São cerca de 10 a 12 toneladas de mel por ano. A empresa do casal funciona como entreposto. Na loja da família, que fica em Goiânia, a Alcione mostra para os clientes os laudos do Laboratório de Controle de Qualidade de Alimentos da Faculdade de Farmácia da UFG. Quais são as informações que tem que ter que são obrigatórias? No caso nosso, é o serviço de inspeção estadual, o C está aqui, o número nosso. Só pode vender dentro de Goiás? Só podemos comercializar dentro do estado de Goiás. Quais outras informações tem? Tem que vir a data de validade do mel, a tabela nutricional, o SAC, que é o serviço de atendimento ao consumidor, os dados total da empresa do entreposto de mel. Maria José investiu em máquinas e equipamentos para processar o mel que é vendido em feiras de Goiânia. Difícil mesmo é concorrer com o mel produzido por falsificadores. No Brasil, a gente tem o costume de usar mel como remédio. Aí você imagina dar um mel para uma criança ou para um idoso que já está com a saúde abalada, achando que vai melhorar uma gripe ou algo nesse sentido, e no entanto está consumindo algo que pode piorar a saúde dessa pessoa. E assim, a gente tem muita dificuldade de combater, porque uma das coisas que chega, a gente trabalha em feiras, chega e fala assim, meu, é puro. Quem está vendendo jamais vai dizer que o mel não é puro, mesmo que seja uma porcaria que ele esteja vendendo. Então, não simplesmente ficar nessa pergunta e reclamar, comprou o mel, comprovou que não é de qualidade, denuncia, denuncia, porque é isso que a gente está precisando, combater os falsificadores. A gente já buscou muitas vezes apoio dos órgãos competentes, então nós já buscamos o PROCON, nós já buscamos a vigilância sanitária, nós já buscamos a agrodefesa, e nós também já buscamos fazer denúncias na Polícia Federal. E o que acontece é que uma instituição, um órgão fica jogando para o outro, dizendo que não é competência dele, é competência do outro, e, na verdade, ninguém faz nada de fato. E esses produtos continuam, permanecem, ocupando os espaços da prateleira e competindo com os produtos verdadeiros. O mel, que é um produto nobre, de qualidade. O mel, que é um produto nobre, de qualidade. O mel, que é um produto nobre, de qualidade. O mel, que é um produto nobre, de qualidade. O mel, que é um produto nobre, de qualidade. O mel, que é um produto nobre, de qualidade. O mel, que é um produto nobre, de qualidade. O mel, que é um produto nobre, de qualidade. O mel, que é um produto nobre, de qualidade. O mel, que é um produto nobre, de qualidade.